O lance de fazer a parte, cara, é que pra mim é muito claro isso daí. Porque como é que foi a minha... Como é que foi a minha... Vamos lá, evolução nessa parada de enxergar que, putz, eu estou sofrendo um bagulho que eu não precisava estar sofrendo porque eu, puta, tô cagando demais pro meu corpo e eu não devia estar fazendo isso, porque é uma escolha burra. Tá. E aí, cara, eu comecei a ir pra academia, comecei a ajustar o jeito que eu como, isso no começo era um puta de um problema mesmo, sair de casa pra ir treinar, porra, não quero ir, mas ir assim mesmo, puto pra caralho, a vida inteira puto. Até que chegou um momento que eu entendi que, porra, caralho, isso aqui tá me ajudando mesmo. Foi quando a minha... Eu falo isso toda vez. Foi quando a minha filha pulou nas minhas costas e eu aguentei carregar, sabe? Esse fim de semana, quando eu peguei ela e girei no braço com uma menina de 9 anos, eu fiquei, caralho? Fez diferença, né? Agora eu aguento, que doideira, fazer... Brincar, jogar, fazer um bagulho que eu fazia quando elas eram menores. Então, é isso que vai me pegando, é isso que me faz sentir, puta, hoje eu não fui treinar, mané. Que legal. Que legal você ter essa percepção. Mas eu queria que parasse de ser motivação e se tornasse estilo de vida, cara. Isso a gente consegue fazer. Por quê? Eu digo que tem cinco fugas que as pessoas usam pra fugir da realidade mesmo. Viver como turista da vida. Como eu falei, álcool, comida, sexo, celular e televisão. As pessoas, geralmente, principalmente o público feminino, que é o meu maior público, usa a comida e o álcool. Não usa tanto sexo nem pornografia também, que tá inclusa no sexo. O cara é mais especializado, né? De álcool, sexo, mas fica muito na televisão. Você é mulherada? Mulherada. 70% do meu público de pagador é mulher. É animal. Homem tem dificuldade em pedir ajuda, Bruna. É isso? Eu acho que sim. Não tenho certeza. Mas o homem tem dificuldade em pedir ajuda. Eu acho que o homem, ele é mais... Ele tá cagando e andando mais do que a mulher. Ou será que ele finge que não tá doendo tanto pra não mostrar pros outros? Pode ser também. Tá tudo bem. Isso aqui é muita picanha e cerveja, irmão. Vou perder isso aqui, não. Ele bobifica muito o processo dele. Tem três formas de você se manter num problema e doer menos. Você torna ele engraçado, dando risada. Cara, esse mês não tive dinheiro nem pra comprar um cachorro quente, velho. E qual é a graça, brother? Não é engraçado. Tô gordo pra caralho, não consigo nem carregar minha filha. Não é engraçado. A mulher não fica muito nessa bobificação. Ela vai mais prosseguindo. Irmão, eu vou ficar grandão. Porque eu vou te meter, ele é porrada e é brincadeira. Mas tu sabe que até lá eu vou ficar maior, né? Só um negócio que eu vou parar pra te esperar, hein? Eu vou parar pra te esperar. Eu tô fudido. Eu não parava de esperar não, irmão. Não, vamos treinar junto no CT lá. Eu vou ficar aqui pro São Paulo uma vez por semana, toda vez. Toda semana eu vou estar aqui. A gente vai lá e treina lá. A mulher não bobifica tanto, mas ela vitimiza muito. Ah, mas eu não tenho rede de apoio. Ah, mas porque minha vida é difícil. Tá legal, mas a vitimização resolve o problema? Tem uma diferença muito grande de você ser vítima e você ser vitimista. É bem grande. Sofri um problema e, porra, que merda, isso me machucou. Vítima, a culpa não é sua. Agora, ficar lamentando isso pra sempre é ser vitimista. Ou você entra na romantização. Eu lembro que eu tava saindo de um voo uma vez, daqui pra Floripa. E do lado da minha cadeira tinha uma senhorinha já. E quando ela foi sair, eu percebi que a mala dela tava quebrada a rodinha e ela tava carregando na mão. Eu disse, você quer que eu carrego pra você até onde você vai? Eu posso carregar. Cara, ela olhou pra mim e disse, eu sou professora de colégio público, meu filho. Eu sei como é estar sobrecarregado a vida inteira. Que romantização, galera. É só dizer, tome, carregue. Mas não tem que deixar romântica a dificuldade. É o empreendedor brasileiro, o cara se fudendo de bike com a sacola nas costas do aplicativo, tá ligado? Não, irmão. Aquele cara tá fudido pra comprar o pão do dia, irmão. Não é empreendedor de porra nenhuma, não. Então a gente tende a romantizar a dificuldade pra se manter nela. Quando a gente sai desse ciclo e a gente entende que a gente tá romantizando, vitimizando ou bobificando, fica mais fácil deixar pra lá, entendeu? E nesse momento, como eu tenho cinco fugas, eu tenho cinco pilares pra emagrecimento definitivo também. O treino diário, por exemplo. Isso é o que eu vou aplicar em você por 21 dias. Lá ele de novo, papinho. Toda hora esse papinho. Eu tava numa porra de uma churrascaria aqui. Aí pedi uma carne pro cara. Demorou que só a porra. Ele, caldinho, pãozinho, linguiça e não sei o quê. Aí eu mesmo fiz o story, pô. Não, não vê não. Já empurrou duas linguiças em mim aqui. Agora eu quero a carne. Aí eu disse, eu sou muito imbecil, né? Aí eu mesmo postei, de tão imbecil que eu fui. Já empurrou duas linguiças em mim ali lá. Ele? Puta merda, velho. Então qual é a parada? Treino diário. Que animal, né? Ele ri, valeu, né? Treino diário. Treino diário, tá bom. Pô, todo mundo sabe. Mas o que é diário, Guto? Porra, aí as minhas perguntas do Instagram. O que é um dia, Igor? Sábado e domingo, quanta? É, sábado é um dia. Ah, não. Vai tomar limpo. Mas não é foda, não. E no feriado. Feriado é um dia. É todo dia, é todo dia, porra. Mas não é foda. Tu é hétero. Sim. Todo dia. Sábado e domingo, conta. E tá pronto, caralho. É a mesma coisa, não é foda. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Mas é importante deixar claro o quê? Desculpa. Já entendi. Não vem com merda, não. Eu fiquei imaginando no teu Instagram, cara. Perguntando uma pose idiota. Não é não. Não é todo dia, não. Não, teve uma que foi foda. Eu respondo assim mesmo. Tu leu o que tá escrito? Não. Não é possível que você tenha lido. É o mesmo texto que eu escrevi. Não tem condições. Porque você não quis ler. Não pode isso. Tá bom, tá bom. Pré-treino, posso tomar depois do treino. Eu respirei foda. Nesse vídeo eu coço a orelha assim. Eu digo, como é que eu respondo isso sem mandar você se foder? Porque não tem como. É pré-treino, porra. Porra, o nome é auto-indicativo. É, porra. Não tem como ter tido essa dúvida não, Igor. Mas era uma dúvida genuína, velho. O cara realmente queria saber se podia tomar outro depois do treino. Aí eu respondi, né? Do meu jeito. A outra disse, tá tudo bem comer pizza de calabresa e bordo de chocolate? Não, tudo bem tá. Tudo bem não saber que tá grávida, né? Ou maconheira do caralho. Que larica da porra é essa? Ou outro, né? Quem é que pede pizza de calabresa e uma bordo de chocolate? Ou maconha da porra ou tá grávida, bro. Não tem pra onde correr, não. Então, é muita loucura. Verdade. Mas o que a gente tava falando? Treino diário. Tá, treino diário. É verdade. Só que é importante deixar claro que pra um processo de ter constância, é importante que você entenda por que tem que fazer aquilo. Porque você sabe que tem que treinar todo dia. Mas qual a importância daquilo? O exercício físico é um hábito que a neurociência chama de hábito angular. Ou seja, ele deixa seu cérebro mais predisposto à execução de outros hábitos positivos. Já percebeu que quando você treina... Total verdade. Você se preocupa mais em tomar água, em regular seu sono e comer melhor. E quando não treina... Eu já não fui treinar hoje mesmo. Foda-se. Verdade pra caralho. Então, se o treino faz isso... Como é que é o nome? Hábito angular. Hábito angular. Hábito angular é um hábito que deixa você mais predisposto a executar outros hábitos bons. Tá. Isso é um hábito angular. Entendeu? Tem um outro... Tu manja um outro hábito angular? Esse é bem... Esse é bem completo, né? É. Esse é bem completo. De cabeça aqui agora eu não vou saber o que dizer. Tá, porque esse é bem completo. É... É. Porque assim, é verdade que você falou. Porque assim, eu comecei a dormir certo, por exemplo. É evitar comer umas paradas crutas, sabe? Que eu sei que... Pelo menos evitar, sabe? Mas à medida que tá ficando cada... Tem outro hábito angular. Banho gelado. Sério, cara? Banho gelado. Por quê? Não só a ducha. A ducha ajuda. Mas não vai aumentar na proporção do artigo que eu vou citar. Tem um artigo que mostra que a imersão em banheira de gelo a 14 graus de 3 a 10 minutos aumenta em 500% a liberação de noradrenalina, que é o hormônio do alerta e fuga. Tipo, tu acorda. Tu acorda real. Tipo, meu irmão, fodeu. Tô em perigo. É a necessidade de botar o corpo em perigo pra... Acordei. E aumenta em 250% a liberação de dopamina, que é o neurotransmissor da vontade de querer fazer alguma coisa. Ou seja, tu fica desperto e motivado. Porra. Floripa agora. Vai tá um friozinho massa quando eu chegar. 7 graus de manhã, irmão. Banho gelado na ducha. Pulo na piscina. Isso cria um hábito angular. Porque o teu cérebro diz, eu não vou nem perder tempo mandando ele não ir treinar de noite. Porque o que ele fez agora de manhã? Ele é doido. Então eu vou fazer isso aqui. Porque se você tá disposto a, intencionalmente, se colocar numa situação de desconforto, as outras coisas ficam mais fáceis, pô. Sacou? Um pulinho na piscina gelada. Porra, fica ali. Dois minutinhos aqui, ó. Vai trabalhando tua respiração. Vai de boinha aqui. Dois minutinhos, pô. Não precisa ser um balde de gelo. Não. A ideia do artigo foram 14 graus. Pô, tá 18. Tá frio. Deu essa despertar? Top. Já valeu uma ducha fria de manhã, de cabeça. Tem que valer o cabelo no Instagram. Eu digo... É foda, irmão. É difícil ser eu, pô. Vem ser eu pra um dia, criança, pra tu ver como é que é foda. É, você é muito... Eu sou a pessoa mais paciente que existe no Instagram, porra. É todo dia isso e eu tô aqui, ó. Pleno. Às vezes eu estouro. Às vezes. Então, assim... Treino diário é bom por isso, velho. Mais ou menos. Então, você indo, tendo o hábito de treinar. E o mais bacana do desafio, você pode treinar em casa. O Aguto quer treinar em casa hoje. Pensa no corpo. Não tem que comparar pra porra nenhuma. Quer ir treinar lá com o Edu no CT? Tem treino pra fazer na academia ou treino pra fazer híbrido? 20 minutos, irmão. Não vai passar disso. 20 minutos. Por quê? Porque o que o Igor precisa agora não é do melhor planejamento de treino pra fazer ele emagrecer. Ele tem que tirar o hábito de treinar todo dia, pô. Não adianta eu pensar no melhor treino do mundo se tu não é a pessoa que não vai treinar todo dia. Faz sentido pra tu? Faz. Não fez muito, não? Faz sim, pô. Porque, assim, na verdade, na minha cabeça, assim, eu já achava que eu treinava todo dia. De segunda a sexta. Tá ligado? Eu treino todo dia, irmão? Qual dia? Tu treina que dia? Todo dia. Segunda a sexta. Sábado e domingo, eu solto o pipi e jogo bola. Não tem nem idade pra isso aí. Tu não sabe nem o que é isso que ele falou. Quanto é a tua idade? 27. Tem porra nenhuma. Ele não sabe o que é isso, não. Isso é muito mais antigo. Aquele era do interior, pô. Ah, tá, tá. Seis da escola. Isso era muito bom, porra. Nossa. Eu ia pra essas festas de funk. Eu morava em Recife ainda. Estagiário. Liso. Bota no cartão. Depois a gente vem. Dane-se. Já percebeu que a gente faz muito isso? A gente é muito bom pra gastar e pouco bom pra investir. É, eu sou... Cara, então, no meu caso, eu me considero um cara bem tranquilo nesse sentido aí. Só que eu também não sou muito bom de guardar, não. Por outro lado, também não sou muito bom de gastar. Então... Mas sério, cara. Eu quase não compro nada. Alguém entendeu alguma coisa? Tá bom, vou te explicar. Eu não compro nada. Bora, Dilma. Mas eu também não guardo nada. Porque, assim, viver é caro. Tu é parecido comigo, então. Tu não é consumista. Tu é gastador. Eu não sou aquele... Ah, lançou um iPhone novo, tenho que comprar. Zero. Tênis, não sei o quê. Mas, pô, se eu for para ter uma experiência, eu quero ter uma experiência foda. Não, isso eu também. Quero ir num restaurante foda. Tu me ouviu foda. Isso, eu sou assim. Sou gastador. E sou ruim de economizar também. Estou me mudando agora. Mas eu não entro nessa... Olha, eu realmente não entro nessa pira do preciso ter o último. Um iPhone. Preciso ter o carro mais forte. O meu carro já faz tudo o que eu quero e tá beleza. Entendeu? Não precisa comprar o outro carro. E tu tá satisfeito com isso? Eu tô satisfeito com isso. Top. Isso é bom. O que eu acho que bate muito na galera é que, tipo, estar satisfeito não é um problema. Estar contentado é. Tipo, o meu carro, para o momento que eu tô, é um carro bom, é um carro que atende minha família, é um carro que eu curto dirigir. A partir do momento que você diz, não, pô, esse carro tá foda, mas tá bom, me levar pra todo lugar, vai dar merda. Porque a aceitação é o principal gatilho desencadeador da mediocridade. Você vai aceitar mês que vem, não bateu o faturamento. Tá tudo bem, paguei as contas. E aí você começa a se treinar pra isso. Do mesmo jeito que você se treina pra aceitar coisas mais positivas na sua vida, você se treina pra aceitar merda também, velho. Tudo é escolha, tudo é treino. E isso começa num botão soneca de manhã que tu apertou. Porque o cérebro da gente... Guto, eu sou o rei dessa porra, Guto. E qual a informação que tu tá dando pro teu cérebro? Isso quando eu acordo, tá? Meu Deus do céu. Porque assim, ó, várias vezes, não é raro o alarme tocar até enjoar, do meu lado. Até enjoar. E tu mulher? Eu já troquei o barulho do alarme. E não adianta? Foda-se. Foda-se. Ele toca até enjoar. Porque tu achou que o problema é que o barulho do alarme não te incomodava tanto. Não era tu. Eu achava que era isso. Eu achava que era assim. Ah, eu percebi que o barulho do alarme se incorporava no meu sono. Tá, mas tipo, vamos lá. No meu sonho. Um dos pilares do emagrecimento definitivo é treino diário, o outro é sono regulado. Tu se considera uma pessoa que dorme bem hoje? Hoje tá muito melhor. Hoje tá muito melhor. Tá, mas é bem? Cara, hoje eu acordei... Isso é esquisito, cara. Porque eu tenho dormido bem pra caralho. E é esquisito pra mim. Porque não era muito comum, tá ligado? O lance de ir pra academia é mexer eu com isso também. Ajuda? Cara, os moleques sabem aqui, pô. Que pra falar comigo era uma da tarde pra frente com sorte. Entendeu? Real, mano. Hoje... A cara dela foi ótima agora. Hoje, porra, 8h30 da manhã eu tava enjoado de estar deitado e que saí de casa pra ir fazer a barba. Parei no lugar pra tomar um café da manhã antes de fazer a barba e fiz... Olha lá. Só porque a tua tá na ré, a minha também tá, pô. Que estiloso, pô. E tu gosta dessa barra branca, véi? Cara, tu... Me incomodou no começo a barra branca, mas depois eu achei estiloso. Não, é assim. Mas tu nunca pintou? Não. Pra ver como é que fica... Pintar de preto? É. Vou parecer o pai da gente que não pintava o cabelo da caju, irmão. É ridículo. Não vou fazer isso nunca comigo mesmo. Não, é branco e é branco. Tá? Coisa eu tiro, mas não pintar não. Mas tu tem quantos anos? 39. Por quê? Nada. É... Minha barba também é bem grisalha, porra. Quantidade? 39. Que otário, véi. Só que eu tenho 49 de braço, né? Tu tem 29. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então, fica esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É momerreco, custa 7. Menos de 8 reais, irmão.